Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. No vídeo de hoje vocês vão aprender duas simpatias poderosas para dinheiro e para trabalho. A simpatia que eu vou te ensinar vai mudar a sua vida. Você precisa apenas de moedas, arroz cru, um cristal, um alho e moedinhas correntes. Moedinha que você usa diariamente. E precisa também de uma imagem de Buda, uma imagem pequenininha do Buda. O que você vai fazer? Você vai precisar, sempre que você chegar da rua, você vai pegar um potinho e vai encher esse potinho de moedas. Toda moeda que sobrar, toda moeda que tiver na sua bolsa, que tiver no seu bolso, que tiver no seu carro, lá sobrou. Você vai pegar essa moedinha, não importa o valor, e você vai encher um potinho. Você vai encher esse potinho, à medida que você for ganhando, você vai colocando as moedas dentro do potinho. Aí você vai pegar uma imagem de Buda, eu tenho essa imagem aqui, e vai colocar o Buda em cima das moedas. O Buda é uma imagem poderosa para atrair dinheiro. É o Buda da riqueza, o Buda da prosperidade. Então, sempre que você tiver uma moedinha, você vai enchendo esse potinho. E sempre que você precisar de um dinheiro, você vai lá e pede para o Buda uma moedinha. Você vai lá, pede licença, pega uma moedinha de 10 centavos, quer comprar uma pizza, está faltando um dinheiro, quer juntar, quer pagar uma passagem, você vai lá e pega uma moedinha. Quando você voltar da rua, sobrou dinheiro, você recebeu o seu troco em moeda, você vai colocar de volta no Buda. O que você está fazendo? Você vai trocando as moedas, porque o dinheiro, ele precisa circular. A energia do dinheiro precisa se movimentar. Então, é a lei da atração. Essa simpatia do Buda é muito simples de fazer. Se você fizer com fé, pegar um potinho, pode ser um pires, e colocar algumas moedas e comprar uma imagem de Buda e colocar em cima, você terá sempre dinheiro na sua casa. Nunca vai te faltar dinheiro. Essa simpatia é minha, fica na minha casa. Eu sempre coloco o Buda de costas para a porta. Por que de costas para a porta? Porque há muito tempo, os antigos já diziam que se você tiver um Buda de costas para a porta, você atrai o dinheiro, você atrai a prosperidade. Então, se você precisa de dinheiro, precisa movimentar a sua vida, precisa de dinheiro para pagar uma conta, uma dívida, começa hoje fazendo essa simpatia. Ah, não tenho a imagem do Buda. Não tem problema, faz apenas o potinho das moedas e oferece para o Buda da prosperidade e o Buda da riqueza. O importante, depois você compra o Buda e coloca lá de costas para a porta, em cima dessas moedas. Olha como está cheio. Eu sempre, quando chego da rua, eu coloco uma moedinha. E às vezes está faltando uma moedinha, você não tem trocado, vai lá, pede licença, pega uma de 50, pega uma de 25, pega de 10 centavos, porque o dinheiro precisa circular. A energia do dinheiro precisa acontecer. Ela precisa funcionar na sua vida. Então, você precisa fazer com que essa energia, ela funcione na sua vida. Então, a partir de hoje, eu quero que você faça essa simpatia. A simpatia da prosperidade e da riqueza. Você nunca vai ficar sem dinheiro, eu te garanto. Eu te garanto isso. Essa simpatia é muito fácil. Você só precisa de um potinho, moedas e um Buda. Se você não tiver o Buda, depois você compra. Mas eu tenho certeza que essa simpatia vai movimentar o seu caminho financeiro. Eu tenho certeza que até aquele dinheiro que você precisa receber, você vai receber. Então, faça com muita fé. O importante da simpatia, de qualquer simpatia, é a sua fé. É você acreditar que vai dar certo. Não adianta você fazer por fazer. Então, nem faça. Porque se você não tiver fé, se você não acreditar, nada vai dar certo. Tá bom? Então, essa é a simpatia de hoje. A simpatia do Buda, da prosperidade. Você vai pegar esse potinho, você vai colocar de costas para a porta da sua casa. Olha, o pote está recheado de moedas. Não importa o valor, mas precisa ser a moeda corrente. Não pode ser a moeda antiga. Tem que ser uma moeda que esteja valendo na sua cidade, esteja valendo no seu país. Porque eu falo com vários países aqui. Então, use a moeda do seu país. Compre o Buda, que eu tenho certeza que tudo vai clarear no seu caminho. A outra simpatia, vamos falar da outra simpatia. Essa é a simpatia do dinheiro. É a simpatia da prosperidade. Você vai ficar com esse pote para sempre na sua casa. As moedas, elas precisam circular. Então, sempre que você puder, você chegou da rua, tem três moedinhas no bolso, na carteira. Ou você vai pegar e vai colocar lá no potinho do Buda. E sempre que você precisar, você vai buscar. Vai pedir licença e vai pegar com o Buda. Vai chegar o momento que você não vai precisar, mas pegar moedas com o Buda. Mas, o importante é você fazer essa troca. Então, mesmo que você esteja com dinheiro sobrando na carteira, e que não precise trocar as moedinhas com o Buda, eu te digo para você fazer isso. Troque as moedas. Pega aquelas moedinhas que você tem, pega algumas e substitui e coloca na sua carteira. Porque a energia do dinheiro precisa acontecer. Ele precisa circular para que venha mais dinheiro nas suas mãos, para que o dinheiro venha se multiplicar no seu caminho. Tá bem? Então, essa é a simpatia do dinheiro. Agora, a simpatia do trabalho, da prosperidade, para que você venha abrir as portas, para conseguir um emprego, para passar no concurso, para que na sua geladeira esteja sempre farta, para que nunca você venha passar dificuldade ou necessidade. Você vai precisar de arroz cru. Eu já ensinei essa simpatia, mas eu estou mostrando novamente. Arroz cru, uma cabeça de alho, tá? Olha aqui, uma cabeça de alho. Aqui tem uma chave. Para que essa chave? Essa chave é para abrir as portas, para destrancar tudo que está trancado. Então, eu sempre coloco essa chave aqui, essa simpatia da minha casa. Ela sempre fica aqui. E eu coloco também sete moedas dentro do arroz. Tá? Então, esse arroz cru, você coloca assim um punhadinho na mão, coloca no potinho, coloca uma cabeça de alho e vai deixar lá o ano inteiro. Tá? Por quê? Porque o alho, ele tem a função de tirar toda a inveja da sua casa. Ele vai secar, ele vai absorver toda a inveja, todo o olho grande que esteja em cima da sua prosperidade. Essa chave é para abrir as portas. É para você conseguir o emprego. É para você conseguir a chave da sua casa. É para você conseguir clarear o seu caminho. E esse cristal é para trocar a energia. Tem um cristal branco aqui. Tá? Você pode colocar qualquer cristal que você tenha, mas precisa de um cristal. Tá? Porque o cristal, ele vai transformar a energia negativa que será absorvida pelo alho em energia positiva. Então, essa simpatia, ela é poderosa. Se você fizer com fé, eu tenho certeza que você vai abrir as portas. Você vai conseguir aquele emprego. Você vai conseguir passar naquele concurso. Então, hoje nós temos a simpatia do dinheiro do Buda e a simpatia da vida profissional, da fartura, da prosperidade, para nunca faltar nada na sua casa. Então, faz essa simpatia. Não tem lua certa. Não tem dia certo. Faça e deixa na sua casa. Depois de um ano, você fala comigo. Porque essa simpatia precisa ficar um ano na sua casa. Depois, no final do ano, você joga fora. Estamos indo para 2020. E eu vou trocar essa simpatia. Esse alho deve estar completamente seco. Eu vou jogar ele fora. Vou despachar ele. Vou trocar o arroz. Vou botar mais um pouquinho de arroz. Vou trocar as moedas e o cristal eu vou lavar. E vou fazer tudo de novo para entrar o ano com fartura, com prosperidade, para que tudo venha a ser transformado, para que tudo venha a dar certo. Então, faz com fé essas duas simpatias, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo para você. Vocês me pediram uma simpatia para dinheiro, para trabalho. Agradeço a todos vocês pelo carinho, por responderem a enquete que eu fiz lá na comunidade. Perguntei qual a simpatia que vocês estavam precisando. E vocês me responderam que queriam mais a parte de dinheiro e a parte de trabalho. Vou ensinar também uma simpatia de amor, mas num outro vídeo. Tá bem? Essas duas simpatias, a do dinheiro, da fartura, da prosperidade, você faz com fé. Que eu tenho certeza que tudo vai dar certo para você. Mas não esqueça, as simpatias precisam ficar na sua casa. Tá? Precisam ficar perto da porta da entrada. Pode ser a porta da cozinha, mas não coloca no chão, tem que ser no alto. Você coloca na estante da sua casa aqui, fica na estante da minha casa, de frente para a porta. Fica lá no alto. Então, sempre que eu chego da rua, ou o meu marido, ele vai, troca, pega a moeda. A gente faz isso. A gente faz o dinheiro circular. Tá? Então, eu quero que você, a partir de hoje, você se conecte com essa energia, a energia da prosperidade, a energia do dinheiro. E pense sempre positivamente. A lei da atração é muito importante, principalmente quando você pensa positivo. Quando você pensa o positivo, você recebe de volta tudo positivo. Se você começa a colocar o negativo na frente, não vai dar certo, não vai conseguir. Se você coloca o não na frente, você pode ter certeza que vai dar tudo errado. Então, o universo, ele sabe quando você está vibrando numa energia positiva. Então, comece a virada do ano com uma energia positiva, com o pé direito, pedindo com muita fé, que tudo venha a se transformar na sua vida. Tá? Eu tenho certeza que tudo vai clarear para vocês. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje com duas simpatias poderosas. A simpatia do Buda, das moedas, e a simpatia da prosperidade, do arroz, com as moedinhas e o cristal. Não esqueça de colocar uma chave. Pode ser qualquer chave. Tá? Pode ser uma chave antiga. Qualquer uma, uma chave que você não use mais. Aquela chave que você trocou a fechadura da porta e você guardou por algum motivo na gaveta. Você vai pegar essa chave e vai colocar em cima da simpatia. Vai deixar lá. E vai pedir para o universo receber essa simpatia para você abrir as portas, escancarar todas as portas para emprego, para concurso, para que a sua vida seja farta, para que você tenha prosperidade, para que você tenha fartura na mesa, para que nunca te falte um alimento. Então faz com fé. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha. Compartilha agora em todas as redes sociais. Vamos fazer o canal Estrela Mística crescer cada vez mais. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Compartilha com seus amigos, com seus parentes. Ajuda aquela pessoa que está precisando de ajuda, que está em dificuldade financeira. Lembra dessa simpatia. Vamos repassar essa simpatia. Vamos fazer com que todas as redes sociais conheçam essa simpatia. Só assim você vai estar fazendo um bem para o próximo. Você vai estar compartilhando algo tão importante que vai modificar e transformar a vida de outras pessoas. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um